Olá, boa tarde Ismael, boa tarde a todos que nos assistem. Hoje na sessão plenária um tema que foi bastante discutido foi a questão da mini reforma eleitoral que essa semana foi sancionada pela presidente Dilma. O tema foi trazido aqui para o plenário por vários deputados e o deputado Adriano Sarney foi um dos deputados que trouxe essa discussão. Como é que o senhor está analisando essa situação aí, tem uma nova janela eleitoral? Como é que o senhor define esse momento político do país? É uma definição de última hora, ampliamos o prazo de filiação do dia 2 de outubro que será daqui a alguns dias para daqui a seis meses, para o dia 2 de abril. Os partidos e os candidatos para a eleição do ano que vem ganham tempo, ganham prazo para escolher melhor o seu partido e a agremiação que desejam se filiar. Mas existe aí dentro dessa questão uma grande dúvida em relação à janela. Fala-se muito das janelas de fidelidade ou infidelidade partidária que permite no prazo de um mês antes do prazo final, ou seja, de março a abril, que o parlamentar, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, mude de partido sem perder o cargo, sem perder o mandato. Deputado, agora dentro dessa reforma eleitoral tem a questão da doação, do financiamento de campanha por empresas. Como é que o senhor analisa isso? O Supremo derrubou e agora não pode mais. Como é que o senhor analisa isso? É bom para o país? É bom para o momento político? Ele é inconstitucional, então isso aí se aplica ao que pode acontecer com a janela. Mas em relação ao financiamento, eu acredito que eu sou a favor do financiamento por empresa para o partido. Eu acredito que cada candidato tem direito a ter a sua articulação própria, se ele tem a sua articulação com as empresas, com o empresariado, se ele defende uma classe, ele tem, claro, nós vivemos numa democracia, ele tem sim como buscar esse devido financiamento. Assim como também aquele deputado que trabalha com classes, com entidades, e que tenha dentro do seu partido uma filiação muito aguerrida, que contribua para a sua campanha, ele também tem que ter direito a tudo isso. Então, eu acho que tem que ser um sistema democrático. Um sistema democrático que você pode estabelecer desta forma. A não ser, é claro, que a gente, que o governo, utilize o financiamento público de campanha. Que é uma outra questão. Se o financiamento público de campanha passasse, que não vai passar, que não foi aprovado nem nada, aí nós poderíamos pensar nessa outra forma, nessa outra alternativa de financiamento de campanha. Mas, por enquanto, que não existe, eu acredito que deve ser aberto, sim, a todo o tipo de financiamento. Ok, deputado, obrigado. Ismael, pode se notar que isso é um tema bastante palpitante, né? Ainda tem outros temas importantes dentro dessa reforma política. Joelson Braga, para a TV Assembleia.